Oi meu filho, Enzo Murilo Magalhães Torreira, que nasceu dia 29 de maio de 2010, hoje eu estou fazendo a sua festinha de novo, antes disso eu queria agradecer a todos os convidados, todos os meus amigos, todos os familiares, todo mundo que veio, o meu filho já, você já está vendo esse vídeo já maior, se Deus quiser vai continuar agradecendo essas pessoas em todas as suas festas. Como sempre acontece, a gente cresce ouvindo isso dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós, o dia que você tiver o seu filho, você vai entender, o dia que você tiver o seu filho, você vai saber o que significa tudo em verdade, mas só depois que a gente passa por isso mesmo, que a gente consegue entender o quanto é incondicional, o quanto a Sambô é muito grande, que depois do primeiro minuto, do primeiro momento que eu estava lá e vi você sendo retirado da baneira da sua mãe, eu vi o quanto tudo muda, o quanto tudo faz sentido, a partir do momento que você estava do meu lado, quando eu sempre converso com você, a gente sempre conversa junto, ninguém sabe disso, isso é um papo só nosso, de pai pra filha, eu já pedi pra você, que você é um anjo de Deus, que o chão tremeu, o céu se abriu, um anjo de Deus surgiu, que é você, um grande anjo da minha vida, que é meu filho, eu queria te agradecer por você fazer parte da minha vida, e eu agradecer a Deus muito por isso, eu te amo muito, você é a coisa, com certeza, a coisa mais importante da minha vida, eu espero que você veja esse vídeo sempre, quando você tiver passando tantos anos, se você quiser, eu quero repetir isso, num dia 2, num dia 3, num dia 10, 15, 20, até o final da nossa vida, você é meu melhor amigo, eu espero que você conte comigo até o último dia de nossas vidas, e eu sou o seu melhor amigo sempre, você vai ser sempre meu melhor amigo, eu te amo muito, muito, você é tudo, é minha vida, você simplesmente chegou na minha vida e revolucionou, você simplesmente me formou, nada mais significa nada mais rico, a única coisa que me importa é viver até o último dia da minha vida em prol do seu futuro, em prol da sua vida, da sua saúde, das coisas que me importam. Eu te agradeço por você ter me escolhido como sua mãe, você ter me dado o prazer de poder acompanhar seu dia a dia, independente de qualquer coisa, você é meu filho, você vai ser pra sempre. E aí Enzo, tudo bem? Aqui é o seu Dindo, da sua festa de um ano, você fez um ano, cara, olha só, um ano, quero dizer que eu te amo muito. Você é tudo, tudo pra mim, filha, papai do céu que te amo, que dê muita saúde, muita paz, que você continue esse menino maravilhoso, solidente, que acorda todo dia, que acorda todo dia, que dá aquele ar de alegria pra mim, em prol do março, com o avô dele. Continue assim, meu filho. Aí, Mumu, presta atenção no que o careca vai dizer pra você. Você é um cara muito maneiro, você não faz a menor ideia da alegria que você trouxe pra minha vida. Você não faz a menor ideia como você reviveu o meu coração. Te amo muito, meu amor, muito. Um beijo pra você. Te desejo toda a felicidade do mundo. Todo. O que Deus tem de bom, que o amor que a gente tem pelo pai, vai passar, já passou pra ele, né, amigo? Com certeza. Com certeza. Pelo menos pra mim, é o que deixa a gente mais vivo, um pouco. Esse mundo doido, eu quero pra ele só saúde, muito, muito sucesso na vida dele. Eu amo o pai dele, já passou pra ele. É isso aí, parabéns, é isso aí, é tudo de bom pra você, é isso aí. O vovó te ama, o vovó te ama, te ama muito. Nós te amamos. Beijo, 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 beijo. É isso aí, salve Enzo. Salve Enzo, se Deus quiser, vai ser um grande homem. Amém. Que você continue, grudado com o vovô. Boluguinho do vovô. Eu te amo incondicionalmente. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que chegou, a todos os amigos chegando com a nossa prática. Fite no mundo. E beijo.